O acidente ocorreu na rua Genuíno Piacentini, no cruzamento com a rua Mato Grosso, no bairro Santa Terezinha. A colisão envolveu esta moto Honda CBX 250 Twister, onde estava um casal que sofreu ferimentos leves. E esta moto Yamaha, conduzida por um homem, que recusou o atendimento. O casal recebeu o primeiro atendimento do SAMU e do Corpo de Bombeiros no local. E, na sequência, foi encaminhado para a UPA 24 Horas. A moto Yamaha foi recolhida pelo guincho da Polícia Militar.